Nego no cativeiro, bate na caixa, viva ioiô Viva ioiô, viva ioiô Viva Nossa Senhora, cadiveiro se acabou Viva ioiô, viva ioiô Viva Nossa Senhora, cadiveiro se acabou Nego no cativeiro, bate na caixa, viva ioiô Nego no cativeiro, bate na caixa, viva ioiô Nego no cativeiro, bate na caixa, viva ioiô Nego no cativeiro bate na caixa, viva ioiô Viva ia ia, viva ioiô Viva nossa senhora que a testa acabou Viva ia ia, viva ioiô Viva nossa senhora que a testa acabou Nego no cativeiro bate na caixa, viva ioiô Viva-i-ai-a, viva-i-ai-ô Viva-i-ai-a, viva-i-ai-ô Nego no cativeiro, bate na caixa, viva, iaiá! Viva, iaiá! Viva, ioiô! Viva Nossa Senhora que a cativeiro se acabou! Viva, iaiá! Viva, ioiô! Viva Nossa Senhora que a cativeiro se acabou!